Olá pessoal, aqui é Alfredo Alves, professor da Universidade Federal do Paraná, supervisor do Grupo Sula Pesquisa. Estamos aqui em uma área onde tem alguns experimentos nossos, do nosso grupo. Aqui, à minha esquerda, tem os experimentos com sorgo, experimentos de seletividade, gervisidas em sorgo, então a gente pode até notar diferentes híbridos de sorgo com diferentes sinalidades de arquitetura de planta, não só sorgo granífero, mas também sorgo sorrageiro, e do lado de cá tem experimentos com milho, experimentos de seletividade de herbicida em milho, a gente avaliou essa seletividade, e aí agora, que as culturas estão chegando mais ao final do ciclo, tanto sorgo quanto milho aqui, a gente vai observando os fluxos de emergência das plantas aninhas. Uma coisa interessante que a gente pode notar aqui, entre um e outro experimento, ficou uma área um pouco mais aberta, onde entrou mais luz, e a gente pode notar a quantidade imensa de bulva emergindo. É claro que no meio tem algumas plantas de macela também, mas a grande maioria é bulva. A gente conseguir notar mais de perto, a gente pode observar, conforme ela vai se desenvolvendo mais, a bulva fica essa folhinha dela mais serrilhadinha, então a gente pode notar aqui bem nítido a bulva. E como eu falei, tem plantas de macela também, mas a maioria das plantas que a gente vê aqui emergindo é bulva, então é muita bulva. A gente tem um banco de semente grande, que ela produz muita semente, como a gente falou em vários vídeos já, chega a produzir mais de 300 sementes em uma planta. E aí tendo a condição agora, a umidade, temperatura mais amena para ela, e aí teve agora luz, entrou luz aqui e essa época do ano ela vem e vem mesmo, emerge, emerge muito, quantidade muito grande. E aí se a gente não fizer um bom manejo agora, pensando na soja que vai vir na safra 2021, com certeza a bulva vai nos causar muitos danos, muitos prejuízos. Seguindo, pessoal, aqui dentro do experimento de milho nosso, entre uma parcela da outra a gente teve uma área com entrada maior de luz, onde não tinha plantas de milho, então propiciou essa entrada maior de luz, e aí de novo essa época do ano propícia para a germinação de bulva, germinação de emergência, e aí tendo luz ela vem e vem muito, como a gente pode observar aqui no chão. tem uma grande quantidade de bulva emergindo, grande quantidade mesmo. E agora então, pessoal, finalizando esse vídeo, esse vídeo curto nosso aqui, estamos aqui numa área sem a cultura do milho ou sorgo, sem a cobertura vegetal, onde a gente vai solar experimentos em breve, nas próximas semanas e para avaliar controle, principalmente da bulva, e aí a gente pode notar a grande quantidade de bulva que já temos nessa área. Aqui primeira quinzena do mês de julho de 2020, olha só, já se desenvolveu um pouco mais do que a gente viu anteriormente, né, porque aqui tem mais luz, né, e aí teve a precipitação das últimas semanas, as temperaturas mais amenas, e aí esse grande fluxo, essa grande quantidade de bulva emergindo. Dá para olhar um pouco mais de perto como tem plantas de bulva emergindo, a grande quantidade dessas plantas emergindo nessa área aqui como um todo. Então, de novo, um alerta, um cuidado, ficar atento com essas plantas que vêm emergindo agora, como estão aqui, estão em outros cenários, em outras áreas agrícolas, e ficar atento para se fazer um manejo mais proativo possível, para essa planta não causar tanto dor de cabeça, tanto prejuízo para nós, como ela causou na última safra de soja. E assim a gente encerra mais um desses nossos curtos vídeos, continuem seguindo, compartilhando os nossos materiais, e muito obrigado!